o stream estamos aqui para mais uma live stream, ok? a nossa espera, mas se alguém aparece ainda ninguém, há tudo, não há ninguém, desculpa lá eu estar a dizer que é na live stream à noite só que apreciam-me fazer uma live agora, ok? ok, enquanto ninguém chega, outro pixel ganha ainda deve estar tudo a dormir, faço uma aposta está uma pessoa a ver a mão se não forem inscritos, subscrevem o canal um comentário, quem é? faço uma aposta que é o leão não? bondy gunplay está bem mano, já te adiciono, bondy gunplay, ok como é que é? vamos amigos encontrar amigos mandei um likezinho like bondy gunplay não 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 O que é isso? Boa João! Isto é taça a poupar mais. Balnegan Play. Procurar. Está aqui. Já tive eu com o beatman. Nível 26. Muito forte até. Até não. És muito forte. Play. Ok. Três comentários. Ok. Boas mano. Aí para o João. Você tem um estoque na nuvem. Agora. E ele será restaurado. Não sei o que é isso. Mas pronto. Hummm. Um vinho. Será que temos ovos para abrir? Ok. Temos este aqui. Ok. Isso é um papagaio. Portanto. Posso pôr no nível 2. Estou quase a chegar assim. Encher nos troféus. Mano. Tome a viciar pixel gun. É não é. Esse jogo dá muita azia. É muito fixe. Dá muita azia. E hummm. É muito viciante. Hummm. Olha. Vou descer aí um mapa. Que é a vida de formiga. É bem top. No segundo andar do figurifico. Esquece. É um lugar bem top. Depois mais tipo que aquela army. Eu acho que ela só tira 3 danos. Pelo que me disse o Leandro. Na outra live. Mas ela tipo. Para tirar de longe. Assim que a mira. Até é bom. Apesar que tira pouco dano. Vou abaixar o brilho aqui. Ok. Já está abaixando. É pá. Falta aqui o Leandro. Que é para comentar. É. Amulamans. O problema é que isto mora de totes. Ele entra. É. 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 De nada. É. É. O que. É. É. Que filho da puta. Está tudo lá em cima, vale a pena estar no frigorífico, olha agora vou boasada aqui, não é mesmo? Ainda vou cair. Caiu. Olha, que é que me paga. Não vou sim, mano. Ai, porra. Ah. Ai, porra. Ih, o boi tem f... Como é que se saca aquilo? Como é que se tem aquilo? Ai, de caçadeira. Ó, manuquinha. Mamá. Lindo total. Quase não matei nenhuma. Eita porra, velho. Os comentários? Não. Mas isso já está ganho. Ah, maurese. E eu mano, eu vou lhe dar um teiro e tu, matas tu, o galho. Vitoria, mais 24 troféus. Um time rival, sou time. Botala, botala, botala. E aqui? Olha, vai que não foi Ai, Jesus Olha os gajos Ai, onde é que os gajos estão? Olha O que estava ela? E eu mano, o que estava no machado e mata-me Oxi Vou pôr isso ali em cima Uma assistência Ok Mano, apareçam Ai, onde é que os gajos estão? Ai, eu não acho isso, Matilde Ah, WQ O que é que sempre que eu vou atirar, eles começam a me dar? Tu mas, tu mas, tu mas, tu mas Ele tipo não sabe de onde é que está a vir o tiro, ok Salta, WQ Ai, isso é aquilo é o cato Ah, dá para ir para cima do cato Ah, que pouco Eu sei Vou ser um tiro Ok, uma pessoa a via, vamos ver a quem? Vamos ver, ou é o João ou é o Leandro? Leandro Manos, acertei, grande Leandro Mano Oi Leandro Manos, deixa já aí o likezinho aí para apoiar Já estou aqui a jogar a pixel gun Estou todo viciado nisso Ah, dá aqui o gajo que dá apoio É o gajo, ai não Está ali a cabeça dele Ah, dá aqui o gajo no ar Cheio, estou mesmo pro nisto Olha, eu acho que foi lá, estava a ver que eu quase morri Ah, dá o alquilo que eu fiz Ah, filha da puta Ei Gois Mandou-me uma granada Morreu? Olha, olha, olha este gajo, olha Pumas Oh, filho, já está ganho 27 a 12 Até quero ver quantos é que eu matei Não, temos de matar este antes de acabar o jogo Matamos Ok, veio aparecer ali outro, de certeza 36 troféus, mano 600 troféus Chegamos aos 600 troféus Oh my god Você ingressou na liga do aço Manos Chegamos aos 600 troféus Manos Estou mesmo pro, só que não Visito o vídeo do Da Gabi Ai, ai, eu já vi Ai, eu já vi Eu já vi todos os vídeos dela São poucos Tu és fita, tu Você ingressou na liga do aço E tem desbloqueado Um lobo amarelo Era fixe Quando é que eu posso abrir o Onde é você? Quando é que eu posso abrir o lobo campeão? Mano Eu quero abrir o lobo campeão Onde é que eu posso abrir o lobo campeão? Eu quero abrir o lobo campeão Vamo lá Vamo lá Chocar este é qual? Vamo lá, vamo chocar este ovo Oh my god Oh my god Oh my god Outra cobra A cobra que vai pro Pro cítico Caceio Oh my god Oh my god É campeão O que vai sair da live Vai estar aqui até as 11 É isso que tu estás a dizer Ou vai sair da live Vai sair da live E só voltas às 11 Tá, vais aqui horas Vais agora às compras Vais agora às compras A Está se E vamos perder Vamos a ver Vamos 10 a 5 As moeias As moeias A ARK As moeias As moeias As moeias Hapa estamos sempre a perder Sempre que quando eu vou parar estamos a perder Oh mano Fechas a porta e as janelas e ficas em casa não há stress eu também estou sozinha em casa Não precisas ter medo mano Eu tinha 6 anos já ficava sozinha em casa Não precisas ter medo Fica mano E vais fazer falta na live tu Tá vendo? Ei dia 10 Estamos a perder o... 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 5 6 5 6 6 Eita porra Vai dar ao minha mano e eu depois corrijo Esperai É que para mim Deixa que as pessoas percebam o que está lá escrito Para mim está o que me faz Mas eu vou lá corrigir Manos Podem pedir uma série qualquer De jogos E assim nada de pagar IPC não posso Tipo peçam ai Tipo jogos que eu trago para aqui para o canal Portanto Dois a ver Agora são três Três likes vai ficar com quatro Dois a ver Dois a ver Dois a ver Não consigo mano Ainda consigo que eu tenho de De almoçar Estou sozinha em casa mas é agora Porque a minha avó foi a feira É lá aos dez e tal já vem Mas eu vou continuar a live com ela Ok deixa-me lá corrigir o erro T vivo E que caraças Editar Tun de dundun NUNUNUNUN NANANANA Ante Pranno Já corrigi mai Vídeo atualizado Ah Manos, alguém sabe quem fez a invasão na minha primeira live? Quem é que fez a invasão na minha primeira live? Quem é que fez a invasão? Quem é que tipo, pediu aos outros para virem invadir a live? É que eu não me lembro, eu tinha o nome dele na cabeça já que já me esquecia. Mano, diz ai, quem é? Eu não sei se vou entrar nesta. Não vou perder ninguém por cima. Não vou entrar nesta aqui. Tava que até ir a comer mano. É na boa, eu posso fazer live até ir comer. Eu sei que fique sem matrião. Mas posso fazer live até ir comer. Eu faço tudo pelos meus subos. Eu faço tudo bem. Eu faço tudo bem. Eu faço tudo bem. Amanha-se eles não existem Isso não existe mano Todas as partidas numa equipa que eu entre Estamos sempre a perder Se eu entrar eles ficavam sempre com mais um 6 Eu acredito Já começamos logo assim a matar A matar os gajos A matar os gajos Olha o gajo morre Ei não filha da mãe Matou-me com uma granada Opa 18 8 8 8 8 e aí a série que a granada foi para ali e aí olha o s-telatransporte e aí 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 é e aí Eita porra Não, 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 não Granada Ui Estava a ver Estava a fugir Estava a semana O gajo morre Não Vamos perder Morre, morre, graças Eita porra Que bosta 28 a 10 Bota lá, eu gosto muito de fazer aqui partidas Ok Dime Só de metro Olha Só de metro Olha, adoro, 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 adoro Eita porra Você vai achar que você tá assim Não é mesmo? Tá muito furioso Cá Pum E o mano, como é que o gajo me matou? Aí dentro de cima do telhado E o mano, como é que o gajo me matou? O gajo nem tava a disparar pra mim Ó moço Apareceu tudo Apareceu tudo Apareceu tudo Apareceu O mano, o que? O gajo na piscina O gajo tava lá fora Já me tava a atingir Oxe Fazia Um pão mesmo na cabeça Mamá E Vamos usar esta arma agora Aí vem Um pão mesmo na cabeça O que? O que? O que? Olha o filho Fundo Anda Anda Não fria Mas olha Mas tá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá, olha O gajo não morre Eita porra Eita porra Ei, morri em Fónix Eita porra Eita porra Ei, morri em Fónix Não 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 O que? Ah, tava a ver Tava a ver que íamos perder Mano Fogo Tava a ver que íamos perder Tava a ver que íamos perder Não É Ah, eu tô Tava a ver que íamos perder Eu não vou fazer nada. Ei, fodeu. O que? Não morre? O que? Foda-se. 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 O que? Que bolso, filha da foda. Mama. Comigo ninguém brilha. Foda-se. O que? Quem é que me matou? O resto nem tava a disparar pra mim. O outro. Usando da frente ao panelê. O outro. 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 Me chame com esta arma. E o. A hora de usar os metros. O cara desculpa. Foda-se. Foda-se. O outro. Foda-se. Não estava ninguém na piscina, só estava eu, caralho Estes paneleiros Estás a usar a minha cara, o gajo deu-te lá, deu-te como é que eu me levanto com uma arma de fogo, caralho O que é? Não matei Enfim tem que aprender Oh boi Mamma minha mãe uma granada em cima Boi Boa da puta Olha o meu ouro, caralho Fogo, eu tinha atacado o leu O meu ouro Eu tinha acertado o leu, o leu fugiu, só pode Aqui Eu tinha acertado o leu Eu não aceitava Eu já acertei Bz 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 Epa, eu preciso mais Vestir, aparelhos, dedos e mais Vestir, será? Armadura Trinta moedas, eu tinha mais de trinta moedas Para onde é que foram para a porcaria das moedas? Se foi para quando eu cliquei neste pêpo e este filha da puta No Thena Soit 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 E aí E aí Obrigado por esperar não foi possível encontrar a vida por favor tanto novamente mais tarde olha bem se puder é todo Fora essa. Tô com a filha da puteira, a net ligada, a net tá ligada, a net tá subindo agora, oxe, nada a pute, eu já tenho que, não apareça, eu já tenho que ir nos apontos, ao que eu venho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em uma partida de classe. Vamos lá. 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 Será que o João já chegou? Está aqui. Está aqui o gajo. Falta que ele aceite. Vamos lá. 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 Aceitou o milagre. Ai não. Aceitou o milagre. Filho. Si já está. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. O malico com o exército de esqueletos e a gangobins Olhem o dano que nós tirámos Filha da puta Vai lá o menos nos destruiu a coisa O executor Olhem os meus morcegos preciosos Olhem os morcegos preciosos Olhem o dano que os morcegos tiraram Olhem só Ei grande combo Ai mas o João sabe os combos Ah o João sabe combos Afinal sabe Pensava que ele não jogava um pis Mas afinal sabe alguns combos Ok e agora fodei eu mesmo Aí Aí pois A coisinha Ainda preciso que os morcegos saíssem de lá Agora foda-se Foda-se e foda-se Foda-se Filha da puta Foda-se 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 Bota-se Foda-se Ele usa golem nos decks Mas não usa o golem nas batalhas Ele tipo o golem está lá Só usa no final mesmo Final mesmo ali Olha será que é o meu biua? Não sei Não sei Em princípio não Em princípio pode estar com o PC ligado E a jogar no tele Ou ao contrário Dá para jogar pelo Lucidax Eu quero levar uma torre Eu quero ganhar Eu quero ganhar Vai golem Vai golem Vai golem Dá um hit Dá um hit só Dá só um hit Explode Isso vai Não não Vai gigante Vai gigante Vai foda-se Foda-se Eita porra Fudeu Ai não Filho Juro-se Nós nos safámos Foda Não safámos nada Não Vai e lançador 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 É para o caralho A única coisa que eu te digo É para o caralho Foda Joga nada João Oh João Isto te perdemos por tua causa Mas quem é comentou Alguém comentou baixo Que rege Já te subscreveste ai no canal miguel Acho que é miguel E ai miguel Azevedo 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 35 35 É o mesmo Esquece-me sempre o número de comentários que tem lá É isso em gemas que eu tenho Olha João sabe uma coisa vai pó Azevedo 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 Eu sou membro e não posso aceitar só os anciões Acho que são escolhidas e os anciões Acho que os anciões também não podem Podem aceitar só que eu sou membro e não posso aceitar Porque eu sou membro Se fosse ancião eu aceitava Podia vir tudo para o meu colar És da arena lendária? Tu és da arena lendária? What's up? Tu tens que ter som Não, eu tiro som porque eu não gosto do som do clás Tipo estou a gravar Houve uma vez no meu canal anterior Que sempre que eu estava a gravar estava o som do clás ligado E ficava totalmente mal Quase que não sabia eu a falar E tipo mesmo que eu ponho o som não está Porque eu já ativei a música e o som sonoro nas definições Eu não meia para o caralho Eu não meia para o caralho Eu não meia para o caralho É o vírus pro Olha só É o mano Tipo Espera-te que alguém venha Porque la não é só meu Tem lá um amigo meu que é o líder, acho que ele é o líder, não sei, é o líder sim, e depois quando ele vier, ou assim, ou um ancião, porque não temos anciões, porque eu entrei na escola há pouco tempo, mas certeza que ele vai levar o baú para ir até nível 10, ou 9, no máximo. Mas espera tipo umas horinhas, ou uns minutos, tipo aí 40 minutos, ele deve de aparecer, e ele aceita, até outro já aceitou, e olha, e eu ontem, fiz o pedido ontem à noite para entrar no clã, mas não aceitia este gajo, e ontem fiz um pedido para entrar no clã, e o gajo, e tive de esperar a noite toda. Ok, se tiveres alguma rede social, ou assim, eu mando tipo convite, por lá, e podemos tipo ficar amigos no clã, ou esperas que alguém te aceite, supostamente amanhã já podes jogar comigo, ou tipo se eu fizer vídeo de clã, ou se quiseres eu tipo, eu chame, ou assim, se conseguir, pelo clã, e jogamos os dois, batalhas de clã, e assim, porque está quase a chegar as batalhas de clã, vamos lá, mano, outra para a batalha. Vamos lá, mano, oxi, bala, ataca, ataca, vamos mesmo, dar aí um super ataquezão, não, 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 nossa, dor, hein, filha da puta. Oba lá, e tru, está em torno, como assim, como assim, porra, agora o gajo também já ficou sem ator, 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 grande como? Ficou sem ator, ficou sem ator, ficou sem ator, ficou sem ator, filha da puta, já posso abrir o balu da coroa, uuuuuh, posso abrir o balu da coroa, cara, aças. Ó lá, vamos despachar, e acho que eu quero abrir o balu. Tananana, nananana, esqueci, me telepap. Isso mesmo, ei, isso mesmo. Vai golem, eu acredito em ti, tu não balas nada, ei, eu sei. Vai golem, vai golem, tu consegues, caralho. Ó mano, o gajo está ali com o zap e não faz nada, ah, ai, não fez nada, filha da puta. Ih, cara, ei, não, esse como não. Mano, esse como é meu, estás-me a roubar um como, eu vou te partir de cima. Olha, o gajo já roubava um como, como é meu mano, o que é isto? Isso mesmo, guardas, guardas, mano, mineirinho, mesmo só para, na zoeira, e depois jogámos tipo, filha da puta, uma gang goblins aqui à frente, mesmo ali, e depois tipo, ali, tipo isto, e depois tipo, levámos a torre do rei dele, tipo assim, e depois, peraí mano, pera, 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 e levámos a torre dele, leva a torre dele. Vai, vai, mega-sérbio, vai, executor, 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 isso, só mais uma, só mais uma, vai, vai para o caralho, lançador. Eu acredito, manos, eu acredito neles, eu acredito neles, eu acredito neles, eu acredito neles, só que não, eu não acredito neles, manos. Mano, era só um bocadinho, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, foda-se, deixa eu roubar a tuba, quero despachar isto. Não é para deixares doar a torre, mas eu disse para ele deixar doar a torre. Mano, como é que um cemitério? Vamos a torre. Ei, mano, quem é que está mais aí? Juntos, estás no tecolar, já não podemos jogar juntos. Ora, vem para o colar, não? Podemos jogar pelos amigos, é o inteligente. E eu faço perito, não azeite? Ok, vamos abrir um baú da cura. Mano, porquê é que vim sempre só marrar? Podia abrir logo todas, e depois todas as coisas? F*** eu o baú. Rima-o. F*** eu o baú, mano, f*** eu o baú, f*** eu o baú, f*** eu, f*** eu, f*** eu, f*** eu o baú. Vamos lá fazer este baú da cura, este outro baú da cura, porque aconteceu mesmo domingo à manhã. Portanto, vamos também fazer este baú da cura, era muito top, espécie-se uma lendária ao vivo, e eu, tipo, berraba pela casa toda. Não, então se piásse-se por se eu só morrer outra vez, eu vaziava. Olha só o combo que nós vamos meter, olha só o combo que nós vamos meter, olha. Um combo da merda mesmo. Já perdemos a torre. É que nem a dele vai-me levar. F***. Mano, jura. F*** eu o baú. Mano, comentem aí, façam perguntas, que é pior conversar com vocês, senão eu só estou a jogar e vocês não estão a ver, né? Prontos. Eu até vou deixar os jogadores no bar. Ainda por cima o meu amigo, o meu colega de partida, era chinês. Chinês, mano. Mas como faço isso para sermos amigos? Mano, tipo, tens alguma rede social, tu diz, mas eu faço pedido lá. E depois, tipo, pelo mensageiro, por exemplo, ou pelo WhatsApp. Oh, João, eu a ti já sou, peraí, eu já te peço. Mano, tipo, por exemplo, se tu tivés Facebook, eu faço pedido de amizade lá no Facebook e depois, eu no mensageiro, mando-te um convite que é para tu aceitares. Um convite, tipo, tu vais aos amigos e depois mandas um convite. Eu mando-te um convite, tu dizes que sim e depois ficamos amigos nos coisas. Mas se for pelo WhatsApp, também mando-me por aí ou por outras redes sociais ou assim. Diz-me aí uma que tu tenhas e eu faço pedido. Olha, anda tão, oh João. Se devia ser, era difícil, não? Quero que eu te faça pedido? Olha, vai para o caralho. Anda, perde, perde. Eita, porra. Este deck aqui, manos, é uma valente, porra. Ei, ferrou. Não, mano, quem é que joga um corredor cá atrás? Mano, o gajo deve ter algum problema na cabeça ou caralho. De certeza. Fuck you, mano. Fuck, 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 fuck you, mano. Não, não, filha da puta. Não podia ter atingido a pessoa, mãe. Aça, as minhas flechas para o cu. Manda um abraço, um abraço aí para o Dani, a diazinha, a Ana. Ok, mano, eu acho que tu já és inscrito. Acho que tu apareces na live ontem ou foi da antes de ontem, já não me lembro bem. Mas sei que tu já apareces aí numa live. Acho que foi ontem. Portanto, acho que já és inscrito, mano, deixa aí o likezinho. Que é para ir para a apoiada ali. É, vem com um deck estranho, vem. Depois não ganhamos, olha, filho, eu quero fazer o balde da coroa. Então, vem com um deck incondições, está bem, no jogo? Se é que ele já está aí, ainda está aí. Supostamente já vai fazer o deck estranho dele. 6 likes, obrigadão aí, Dani. Não vou levar a torre. Sabe isto que é? Ah, levando, depois eu vou levar. Ah, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Mas vai para aqui, meu máximo. Na raça. Fúria. Fúria. Fúria, burro. Isso mesmo. Foda-se. Caralho, mais os cérebros. No, 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 no. Ui, viram? Joguei depois a Horda de Cérebros outra vez e o matei. Ha! Sim, sim, ms. Vai, escutou, faz alguma coisa de jeito na tua vida, ok? Olha, fiz alguma coisa de jeito na vida dele. Foda-se. Vamos pôr isso aí. Depois vamos aqui. Filha da puta. Vai lá, ainda não tinha aposto a Galmo Goins. é aqui o mano e o pitch vai vai bucha sombria tá aí fulho vai bucha sombria agora mano e aparece fui Vem, 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 caralho, grande, é o meu mineiro, é o mineiro de coração aqui do Nuno. Mano, dizem quem enfrentou. Estás de deck em condições. Ah, mano, é que este deck não é em condições. Quer que eu traga o meu deck original? Eu trago o meu deck original. Vamos dar outras coroas, então. Bota lá. Estás que este deck também é bom. Vamos lá, filho. Já estás no jogo. manda para o joão eu acho que ele já está no jogo é este meu deck original é este bota lá para a batalha vamos lá joão ai joão da rocha e ele manda-me vir para o joão e ele não está no jogo isto é impressionante o gajo me aparece no jogo eu vou-me mandar assim duas manadas ah está aqui afinalmente está lá a ver se agora o gajo me vai aceitar eu não aceito ah está lá não está ninguém a ver vamos lá agora que eu ia fazer uma partida muito interessante é que as pessoas saem ai mano está frio hoje rica puta que não estava a ver o joão judeu eu não estava a ver o joão os joão já deve estar assim vai é bom dia vamos levar a torre com a bom dia filha da puta não 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 filha da puta vai 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 isso 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 filha da paulo lucky 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 Monica luck lucky 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 chupou tudunudu pelo mensagem é rapidão mesmo diz ai no facebook o teu nome de facebook deixa-me só acabar essa partida ai com um sub meu ok o que é com o joão joão rocha o que cai na coisa ai balão tu consegues destruir a nossa torre balão ai balão muito bem João fizeste alguma coisa de jeito na tua vida yeah tumbas doamos a torre isso pai príncipe eu estou sempre por isto conseguimos destruir o que o gajo defende ele joga uma construção vai balão ai João se tu tivesse furieiras maior só que não tenho vai 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 ainda vai me ganhar porque é que eu falei ainda vai me ganhar vamos perder estou a brincar ok manda ai o teu nome de facebook que eu manda ai o teu nome de facebook que eu não manda ai o teu nome de facebook que eu faço ai o pedido estou a toa esperta está bem muito curioso que as pessoas querem ver a live se é que está ai alguém vem vindo vírus pro espera ai espera ai espera ai vírus pro mano já estás aceito mano o gajo já está aceito mano o João o João o João não está na live o João não está na live com Deus não 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 acho que é que é um amigo igual que tu não estás ai não diz o nome eu vou fazer outra partida não acho que é que tu não estás ai né me esqueço ok falta é o João aceitar não é ok falta é o João aceitar não é ok e eu vou homem desculpa aí é que eu tava a cancelar se é que é tu que tá fazendo o vídeo mãe desculpa aí mas é que o João lembrou-se e lembrou-se que eu tinha feito um pedido só que eu tava a cancelar e o gajo aceitou e eu meio da live eu mando a mensagem mas meu mal o gajo foda é que nem tocámos na tua rapaz e hoje não olha vai pô é cloro não milagre é uma torre milagre ao my god vamos lá três corovas agora não foda-se que eu sempre que eu falo acontece alguma coisa e não não sim 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 aí foda-se eu não não é sério tinha aí eu estrago em final de uma com a mal tananana fodeu bárbaros e elite eu canto tótil nas brincas oh filho olha o mago oh filho isso mesmo não vamos voar outra coroa filha da puta isso mesmo o filho vamos lá três coroas rumo às três coroas Eu sei R pool Vamos perder não tem horas ali pra nós está quase orchestra cara apanhotmos isto agora está impossível porque mike 失差 não para isso porque o мышinhoings posso fazer o que não acho que a なら umas taxas depois o outro罪 hemando alum fol��� tomar e depois toda a gente tip рублей gas nós nos quais aqui e porque bom para comer algo mal de prata Falta uma coroa Vamos jogar uma batalha Roma ou a outra coroa Sabe uma coisa pessoal? Ah pode juntar ninguém na lei Oh my god Só falta uma coroa Só falta uma coroa Só falta uma coroa Filha da puta de lá O que é lá? A pintar do outro lado E ela vai para lá Eu ia dizer uma coisa só que é melhor não Vai é o Mago Por favor Mago Por favor Isso mesmo Mago É o maior Mago O Mago é a maior pessoa do mundo Foto de um gato preto e vermelho Miguel Azevedo A foto de um gato preto e vermelho Tá bem mano? Deixa-me acabar essa partidinha Que é só 2 minutos É mesmo só 2 minutos Tá bom? Hummm E eu já vou lá Vê ver se é que tem o facebook aqui instalado Acho que tem Tem pois eu tenho Eu tenho eu devo ter Eu tenho tudo Só que não Se eu tivesse tudo Eu não tinha sido dentro para as coisas Olha Podes fazer pedido Tá bem mano? Se quiseres podes fazer pedido lá no clã Que eles Tipo como é que te chamas no clãs? Como é que te chamas no clãs? É que eu acho que tu não és a única pessoa a pedir-me para entrar no clãs Mas pronto Mas como é que te chamas no clãs? Diz aí nos comentários como é que te chamas no clãs? No clãs? No clãs royale E ao João olha velho A João é mamicromo O que te chamas no clãs? O que te chamas no clãs? Não te chamas no clãs? O que te chamas no clãs? É que eu não tenho? Ele tem que ver Nós vamos ao terceiro No colácio chamas-te Miguel Azevedo Deixa-me só abrir aqui o balde da coroa Não está bem ninguém a ver Não está bem ninguém a ver Palmo de ser lendária Só que não Estes balas da coroa são tão bosta Mano para que eu preciso de torre de bombas Eu não ouço torre de bombas Eu não preciso de torre de bombas Miguel Azevedo é um garoto preto e vermelho Daninho subscreveu os seus vídeos Mais um sub Mais um sub Obrigado Dani Está aqui o facebook Eu tenho mensagem do whatsapp Instagram, facebook E qual era a outra Ei mano Oh my god chegou na arena Está travado nesse inferno da arena Não tem graça Ok Miguel Azevedo não é? Miguel Azevedo Miguel Azevedo Miguel Azevedo Um gato preto e vermelho Um gato preto e vermelho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos estar aqui duas horas para encontrar Uma olhada É uma olhada Que coisa bonita Um gato preto e vermelho De uma olhada Mas... Será que é uma olhada? Uma olhada Na clima de julho Tu não se chamas de Miguel Azevedo? Um gato para ti vermelho eu não encontro Olha procura-me a mim Procura o teu amigo Eu não te encontro Tá muitas pessoas aqui em 3 mesas redondas E eu já me parei Eu já não amo Eu não amo Eu acho que eu não amo É Nuno Rocha E depois tem tipo Esta foto aqui E vou parar no perfil Depois tem esta foto aqui Mas pronto tem esta foto aqui E a foto de cá é meu irmão Prontos é isto Tá e já disse ai meu nome é Nuno Rocha Tá bem E tipo a foto é esta Tá a todos A minha turma de coração Aí na foto A minha turma toda De coração A turma de coração Pronto agora vamos a outro Oh Clash Claro vamos ao Clash Nós somos muito queimas porra Nós somos queimas Vamos derrotar essa porra toda ai da vida Eu espero que nos juntas no Clash Espero que nos juntas no Clash Se não me irritar Olha a minha vida Vem vidro Vem vidro Vírus Pro Eu acho que Vírus Pro era um gajo de Fargo Turma-se Turma-se Uhiuuuu Tá cheio de lendário riola wiederum Oh, Minerva 2, Magnet nv2, Tronco, Sparky, Dragão Infernal nv2, Linha d'Ordre, Cemitério e Colón Ok Volta para a partida Eu basicamente já fiz os baús todos, portanto agora vamos jogar tipo vamos jogar o que é tipo... Mano, o que é que eu ir de jogar mano, o que é que eu ir de jogar, o que é que eu ir de jogar? Pixel Gant 3G Este jogo é muito top Tipo quando tu fizeres o pedido Oh João, porque é que tu tico? Estás a dizer sempre de 15 em 15 minutos Eita porra Eita porra Pixel ganando 3 Niamã Ai não Vamos lá que eu cheguei muito viciante Oh filho, vamos matar isto tudo Ai não Ai não Dois pessoas havia manos Comentem ai que é para eu saber quem é Foda, são quase 11 horas Ambra que eu filho, vamos matar tudo Ai não Mais um comentário de quem Sou eu Vamos lá para a ceia de natal Nunca joguei aqui mano Mas se for tipo uma vida de formiga É muito Muito Posta Estou a brincar muito top Foi tipo ceia de natal só que em vida de formiga É muito top Muito top mesmo manos Muito topzão velho Olha eu ainda nem abri as janelas Veja, são 11 horas e nem abri as janelas Eu vou abrir as janelas Esquece Até vou abrir o tempo Ela está muito sol E está rico o tempo Está de chuva E já deve a chover Assim Assim Ei mano Vamos lá Não, estamos a perder mamma mia Opa siga para tudo Quando Quando pensas chegar aos censuros Este mês Eu acho que ainda chega aos censuros Este mês eu acho que ainda chega aos censuros Eu acho que ainda chega aos censuros Eu acho que ainda chega aos censuros Eu disse vida de formiga mano, é bem top Se tem um filho de natal, é igual Eu já estou a perder 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 Morrei, eu não sei o mapa Ai, os sonhos irritantes Muito bem, muito Conquista Conquista Matador Eu sou 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 matador Morreu Onde é que está? Morri Eu morri Oh mãe Oh 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 mãe Foda-se Ainda por cima eu não conheço o mapa sequer É que eu não conheço o mapa É que eu não conheço o mapa Foda-se Mano, o gajo dá-me três tiros e mata-me Foda-se 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 Double kill Triple kill Fiz triple kill Acho que fiz triple kill Acho que fiz triple kill Acho que fiz triple kill Fiz triple kill Estamos todos na mão da zona Estamos todos na mão da zona Não sei o que Vamos lá E o mano F*** Com mais manos granadas lá dentro Não alguém mate isso me amo Adoro-vos Adoro-vos Ok ok mais comentários O live morreu falo isso a ver Não funciona Olha em cima O que é que tem Boas Boas Um abraço ai para ti mano Subscreve ai o canal se tu ainda não és inscrito Deixe ai o like que acho que tu já deixaste Acho Subscreve ai que é para apoiar ai o canal Eita porra Eita porra Ele é Não morre boi Olha o gajo morre Dele peito imitativo Eu discordo F*** Não morre boi Não morre boi Não morre boi Não morre boi É isso Como é que eu cheguei isto? F*** não está cá ninguém Deixe Vamos para a casinha de Matal Piscadas Tá tudo cá em cima Uh, matei dinheiro a nada, não é mesmo? O que é que matou, caralho? Ah, paca, filha da puta Vem lá, a casa já está lá dentro, peraí Está dentro da casa, não é que é a casa de Natal A casa de Natal, caralho Filha da puta Sim, matou Morreu, faleceu Ah, variou Está aqui a casa de Natal Filha da puta Vai uma granada para aí, caralho Olha lá, tu Vai uma granada, e a gente morre Vai aqui, já sei onde é a casa Filha da puta Faméla, igual o filho Vou morrer Filha da puta, morre Morre, morre Ah, não fui aquele garoto lá em cima Mano, não, 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 não Calma, peraí, vou mudar Caçadeira Ih, não Ih, não Não tem aí um pássaro Falou, 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 morre Falou, falou, falou Morrei Morri Granada para a cu da tatia Não podia ter falado da tia dele A tia dele é muito especial para ele Olha o gajo não morre Anda lá a puta mais morrer E a gajo não morre? Como assim? Como é que a gajo não morre? Olha a puta não morre A filha morre, olha Juro se a gajo ainda mata O que hã? Oi? Estava aquele? As minhas brincas oh filho Não precisamos matar o Precisamos matar o Precisamos matar o Precisamos matar o Matámos matámos Precisamos matar outro caraças Não? Explode Quem foi o otário que morreu? Quem foi o otário que morreu? Pau paneleiros não sabem? Tentei fazer o jogo todo eu Até logo novo Ah não oh filho Bota lá Ica vão botar a gajo Bota lá que eu só sou dois Mas deixa a sua Mas é pouco A resposta também estou deste lado Não Uá Ió Móvinho de China Caralho Não é não É pô caralho agora está-se Vai para o oio do gajo Pera aí mano eu mando Eu mandei Eu já mandei o pedido Queres saber como? Como é que se manda o pedido de amizade no facebook? o facebook e clica de uma coisinha ou tem o lado para adicionar depois eu já tomando pedido amizade pelo clássico eu faço isso eu vou ao facebook aceito o teu pedido e acho que já tá ou aceitar o teu pedido já ficamos amigos e aí morri 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 tá porra tá tudo atrás de mim velho não foi tinha de ser a soltar tinha de ser esse otário onde é que estão os outros estão-me a matar isto tudo a mãe e o outro já mostrei com a granada bom o que é mas tu tinha morri a filha da na caixa para o fujo fujo ou matem tá ali parece um anjinho Não tem ninguém dentro da casa. Foda-se o gajo em Pão Cão e agora eu não sei onde ele está. Caputo. Que é que me matou, caralho? Foda-se. Ó mano. Esse que está anda onde ele se. Foda-se o que anda, mas está quieto. Eu estou farto de aturar. Ui, grande spot. Descobri um spot, ó filho. Ai, não. Será que dava para subir aqui lá em cima? Ó, olha o Pai Natal. Estamos aqui na mesa, a jantar, aqui a trabalhar. O mesmo tipo que é o grosso. Ó, vai. Já descobri um spot na mototape. Só que não. Eu mostrei. 15 a 12, estamos aqui em África. Tem ali um boi, tem ali um filho da Pau. Não é o está. Está aqui? Não. Não é que é está. Não é que é está. Não vou doar um boi, vou morrer. Ah, foda-se filha da Pau. Oh, que é o mano. Estou a ficar farto. Eu vou e acima vou para ter as vezes. É aquele gajo. E o gajo de salto, velho da Pau. Parece que sabe. Não morre a ninguém. Filho da Pau. Não acabou ele. Morreu. Chupa. Tu estás aqui a fazer o que eu ouço. 53. Opa. 15 de Xpia mais 3 moedas. Mais 5 ganham armas sem igual. Ai, não. Ei, Leandro. Chegaste, maninha. Ao tempo. As horas que eu não te vejo a comentar. Pai, é uma hora e meia. Portanto, não são horas. Já te achei eu. Ok, eu agora vou ir ao Facebook. É para aceitar aí um brilho aí do 1. Para eu jogar Cláss Royale aqui na live com ele, ok? F*** you. F*** you, man. F*** you. F*** you, man. F*** you. F*** you, man. F*** you, man. Eu disse que vinha às 11 e tal. Tu disseste que vinhas às 11 e são 11 e 5. Por isso, viesse muito bem, mano. Viesse muito bem. Ok, agora... Pera aí. Pedido amigo Azevedo aqui. I know, filho. Vamos lá aceitar aqui. Pedido moço. Porque é aquele que quer jogar Cláss Royale comigo. Ok, amigo Azevedo. É um gato vermelho. Mano, podias ter dito que era um Pokémon. Podias ter dito que era um Pokémon. Porque eu assim já sabia. Pera aí. Agora... Vemos ao Cláss Royale. Somiu. Ai, que eu tô cansado das coxas. Já tô aqui a gravar há 1 hora e 41 minutos. Eu vou acabar a live quando for comer, ok? Não, filho. Assim, posso ter uma noite descansada sem fazer live. Faço de manhã. Então, estejam atentos às 2h30 do dia, ok? É mais provável que seja à noite. Porque eu durmo atentado. Mas, por acaso, hoje acordei às 7h da noite. Domingá, fogo da noite. Domingá. Ok? Ok, vamos lá. Há-me partir a live toda, ó filho. Vem bem do virus pro. É o João. Convidar amigo. Vamos convidar um amigo. Quem é que se inscreveu? As outras foi a mesma e eu não me iluminei. Mas foi a mesma. Foi o Stargamer. Obrigadão. Teve escrito e viável aqui. Mano, agora clicas no link e clicas em aceitar ou sim. Olha o que é que tem. Está bem? Estou a tua espera que é para jogar. Não vou lembrar. Para. Vá. Puxa. Ok, luto com o vírus pro. Não sei se é este ou não, mas vou aceitar. Não sei como é que tu te chamas aqui no coiso, só sei que este aqui está cheio de lendárias. Ah, sei que sejas tu, mas já não sei. Eu disse que vinha de Natalia. Pá, comenta aí o vídeo, manos. Tu disseste que vinhas de Natalia e eu disse que continuava a live até ir comer. Já não vai correr assim também porque o gajo provavelmente é um relato, manos. E depois vamos ao nível 5 e depois estamos a perder e depois vamos a perder. Eu nem vi o deck da minha, do amigo da minha tema. O da minha tema. Team Valor de Pokémon GO! E aí? 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 você não ia lá nenhum porra 8 likes mano obrigadão vocês são os maiores manos se não vou chegar aos tops de portugal como vocês aqui ao meu lado é melhor meu objectivo é conseguir chegar aos 100 mil e depois aos 500k aos 100 mil que era para conseguir o meu primeiro a minha primeira placa de youtube é uma como assim se a fernanda está no outro lado da arena como é que rodou a bailar eu sou lá tá no coelho e eu não não filha da puta de verão que eu testei filha da Fica da puta! Faleceu! Fica da puta! Vai! Vai! Vai-te em veneno! Espetou! Mano! Fale-me-te! Tome aí! Caraca! Este joga bem! Vamos lá! O super ataque de hoje! Nós temos de ganhar isto! E uma bola de fogo aí mesmo! Tipo! Tipo aí! Faleceu! Meu porra! Eita porra! Eita porra! Vai! Caraca! Este joga bem! Eita porra! Oh mano! Digam aí se a live está com lag! Digam aí se a live está com lag! Se faz favor! Eu acho que este é que é o sugo! Acho! O alô! O alô! O alô! Vai ter mais movimento! Sabe! Sabe! Aquela coisa que chama-se! Movimento! Chamem amigos! E para a live! Eita porra! Eita porra! Espum! Já foi a torre do eixo! Agora com o Drago Infernal aqui! É que já foi mesmo! Oito! Solite! Est様 na bumping! 9 likes! Epa! 9 likes! Obrigado mano! Boa! Estia agora, podes contar amanhã com um vídeo de Clash of Clans, foi como tu pediste, mano. Amanhã podes contar com isso, porque eu amanhã vou trazer um vídeo de Clash of Clans aí. Tá? Digam aí sérios, que gostavam que eu traze essa ou assim, que eu trago, manos. É só pedir que eu trago. Nada, tipo, no PC neste momento não posso, porque eu parti o PC, ok? No momento, tipo, não posso trazer jogos de PC, porque eu parti o PC. Depois até faço um vídeo e mostro o PC partido. Ok, vamos lá, de Pixel Gun, 3 dias. Eu não tenho setup, eu gravo um decalhar. Tipo, eu gravo um decalhar. Mas se for preciso, eu faço. Eu arranjo aí um setup para a sorte e depois gravo aí a mostrar. Ok, vamos só ver aqui o... Quantos dislikes tem, que acho que não tem nenhum. Acho eu que não tem nenhum, né? Portão, vamos lá. Acho que é esta, olha lá, eu não sei. Por que se eu morro, eu sei. É lá, tá a bugar, fogos. Aqui tá bem buga, pessoal, já viram? 9 likes, 0 dislikes, manos. 47 subos, manos, obrigadão. Chamem amigos para subscrever aqui o canal. Nós já estamos quase nos 50 subs e eu vou fazer aí um especialzinho. Vou fazer aí um vídeo a avisar que vou fazer especial 50 subs. E vou pedir para vocês comentarem aí coisas para fazer no especial de 50 subs, ok? Portanto, chamem tipo amigos e assim, que é para subscreverem o canal. Que assim ficamos com os 50 subs, ok? Ok, bota lá. Vamos lá de pixel game 3, dia ao filho. Já não. Oh Leandro, não queres que eu faça um vídeo de responda e faz? Eu acho que era top até, se calhar até trazia um bom feedback e assim o canal subia mais rápido, não? Se calhar vou trazer. Responde e faz. Quando chegar a uma meta de subs eu faço sempre um responde e faz ou um desafio e assim. Tanto, o outro está lá aí. Temos aqui patch que podemos abrir. Que velho, mano. Pera, que vídeo. Vídeo. Ah, sim, sei. Sei, sim, sim. Sim, sei, sei, sim. Do crossbar. Sei. E aí, outra vez, mano. Está bem? Eu vou ver se posso ir, mano. Está? Eu tenho a, tipo, de esperar que tenhamos os três, está bem? Eu posso trazer isso. Trago as duas coisas. Trago o responde e faz e também trago o responde e faz para o tipo um desafio normal. E como especial, nós podemos fazer um crossbar na escola. É isso mesmo. Tiveste uma boa ideia. Ok. É isso. Eu posso fazer as duas coisas, pessoal. Vamos aqui as pets que eu quero, o que eu vim aqui a fazer. Ok, vamos buscar isto vim aqui. O negócio é que vai sair aqui com isso. Um cão, outra vez. Ok. Ok, vamos lá. E uma partidinha. E a sorte. Aqui, Ana. Aqui. E aí, eu já posso falar. Não. 10 likes. Chila. Oh mano! Se inscrever no meu canal Mais 4 inscritos e chegamos aos 20 Inscreve-te no meu canal Eu já me vou inscrever no teu canal Eu já me vou inscrever no teu canal Ok Eu me inscrevo no teu canal E tu me inscreves no meu Obrigado mano Eu já estou a inscrever-te no teu Ok Portanto Aqui Pera ai Que está empancando Pera ai Que está empancando E aí 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 As calças Estavam com essa Não Pera ai Que só Mas que eu posso acertar isso? Agora eu posso acertar Pera ai Pera ai Pera ai I'm lying E aí E aí E aí E aí e agora falta-te 33 inscritos já estão inscrito ativar aí o sininho que é para ver os teus vídeos E aí 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 Tá aí, pessoal Ok Vou cofer agora mais um pouquinho Não, não Não quero, mano E se mudasse, mudava para que nome? Se mudasse, não mudava para qual? Não é? Não, mano Eu não gosto de pôr os nomes verdadeiros Em nome do canal Sem comentários Quero Eita porra Vamos procurar aqui um spot Fixa aqui para não nos escondermos Olha exatamente aqui É um bom spot até Esperamos que ele apareça E depois ele dispara Deixa eu ver Olha só Cadê? 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 Eu gosto deste nome Eu gosto deste nome porque vou mudar Já perdemos esta partida Eu gosto deste nome porque é que é bom Eu gosto deste nome Eu gosto deste nome Eu gosto deste nome Eu estou a matar tudo Estamos a perder Ok Eu gosto deste nome 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 Oh, não é que eu estou. Eu vou me peep. Tá ninguém Não, não, não Tchau. 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 Fulano que o zan. Itapô Por aqui Esta aqui Também já perdemos O que faz de imposta Eita porra Esperain Espera kalian Estava a ler os baixa comentários Espero que vocês tenham gostado desta live, já sabem, não esqueçam de deixar o like se vocês dêem um like, se inscrevam e se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado desta live stream, até logo e fui.